Hoje eu vou te ensinar a ler o livro de ordens, o Order Book. Vou te mostrar a importância de saber o fluxo de caixa do mercado e como podemos usar esse conhecimento para melhorarmos a nossa taxa de vitórias nos trades de criptomoedas. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Estamos na plataforma da Binance com o gráfico do Bitcoin de 4 horas. Mas hoje eu quero mostrar para vocês uma técnica muito utilizada em tape reading, que consiste na leitura do livro de ordens, ou Order Book. O livro de ordens se encontra nesta região. Aqui nós temos os preços dos compradores, dos vendedores e de ambos. Podemos filtrar a quantidade de moedas negociadas. Vejam, temos o preço, a quantidade e o somatório. Percebam que esses preços se alteram o tempo todo. Nesse filtro, podemos selecionar a variação do preço de 100 dólares, de 50 dólares, 10 dólares, 1 dólar ou 10 centavos de dólar. Percebam que colocando 10 centavos de dólar, a dinâmica do livro de ordem se torna extremamente rápida. Com base nas informações do livro de ordem, nós conseguimos outra informação, a profundidade. Basicamente, este é um gráfico de oferta e demanda. O campo verde significa a demanda e o campo vermelho, a oferta. Percebam que neste momento, nós temos mais compradores do que vendedores. Este gráfico é como se fosse duas ondas. Este ponto, onde é o preço atual, serve como se fosse o encontro de duas marés. Onde nós temos uma onda compradora e uma onda vendedora. E neste ponto, as duas estão se anulando. Então percebam que é um jogo de batalha de forças. Onde quem tiver a onda maior, vencerá essa batalha. E com base nessas informações, nós podemos auxiliar a tomada de decisão para os nossos trades. Percebam que, com o preço de 39 mil dólares, nós temos 166 milhões de dólares em negociação para volume. Sendo que essa variação ao preço atual significa menos 2,1%. Agora reparem que do lado vendedor, na mesma margem de 2,1%, o que significaria 40 mil dólares e 800, nós temos um volume de 227 milhões em vendas. Percebam que a onda vendedora está mais forte que a onda compradora. Nos determinando que teremos uma grande resistência em 40 mil e 800 dólares. Ok Ghost, isso é muito bacana, mas como eu posso aplicar na prática? Vamos ao Trend View. Como nós vimos, o livro de ordem, ele capta o preço através do volume. Não levando em consideração o tempo. E nós podemos plotar no nosso gráfico, uma média que considera exatamente esses valores. Volume e preço. Essa é a VWAP. Vamos colocá-la em nosso gráfico. Preço médio ponderado por volume. Percebam que por padrão, o Trend View já acerta a nossa VWAP na cor azul com duas bandas. A fórmula da VWAP, ela leva em consideração apenas o volume e o preço, não tendo qualquer relação com o tempo. Por isso, ela acaba se tornando extremamente eficaz como pontos de suporte e resistência. Percebam que no gráfico de 15 minutos, a VWAP sempre se tornou um ponto de suporte para o preço. Vamos tirar as bandas para uma melhor visualização. Agora eu quero que vocês reparem em alguns gaps que essa VWAP apresenta. Como este, como este, este e tantos outros. Esses são os gaps de fechamento diário do preço. Que no caso das criptomoedas, acontece às 21 horas no horário de Brasília. Nesses casos, a VWAP, ela sempre resetará e buscará o primeiro candle para começar a sua nova VWAP. Essa VWAP é muito utilizada em mini dólar e mini índice, pois ela funciona como uma tendência do mercado. Por exemplo, veja o fechamento desse dia. A VWAP fechou no preço de R$ 38.100. Porém, o gap da VWAP já começou em R$ 38.600 no próximo dia. Agora vejam o comportamento do preço. Percebam que em todo momento durante o dia 2, o preço tentou buscar a VWAP do dia seguinte. Atingindo esse ponto exatamente às 15 horas e 15 minutos. Essa é uma estratégia muito utilizada em mini dólar e mini índice. A sua aplicação para criptomoedas não é a mais eficaz, mas também funciona de forma muito consistente. Vejam o fechamento do dia 2. VWAP a R$ 38.696. Vejam que a abertura da VWAP no dia 3 foi em R$ 38.400. Dessa forma, o preço tentou buscar este valor. Mas reparem que nós tivemos uma grande queda, o que proporcionou outro gap. A VWAP no fechamento do dia 3 nós tivemos a R$ 38.100, mas a sua abertura foi a R$ 37.700. Percebam que novamente o preço buscou a VWAP do dia seguinte. Essa estratégia por si só pode ocasionar muitas entradas falsas. Mas por a VWAP ser considerada apenas pelo volume e preço, ela é muito utilizada por instituições financeiras. E ela nos indica uma excelente zona de suporte e resistência. Percebam que o preço até tentou romper a VWAP, mas teve seu preço prontamente defendido nessa região, resultando em mais alta. Lembrando que o comportamento do preço em relação a VWAP é o mesmo em relação às médias. Ou seja, o preço sempre tende a voltar a VWAP. Dessa forma nós podemos adaptar diversos setups e estratégias para pegar movimentos de pullback dentro da VWAP. Da mesma forma que podemos operar somente seguindo a tendência. Preço acima da VWAP procuramos apenas entradas de long. De preferência o mais perto possível da própria VWAP. E preço trabalhando abaixo da VWAP só procuraremos entradas de short. Procurando também pontos de entrada mais próximos a VWAP. Vejam que temos diversas estratégias que podemos utilizar o VWAP como um suporte. Pois essa linha traça o fluxo de ordens do nosso livro. Representando a nossa profundidade de forma gráfica. Você pode operar apenas os gaps da VWAP. Colocando seu stop no fundo mais próximo e o seu alvo em cima da linha da VWAP. Lembrando que seu risco retorno sempre deve ser superior a 1.5. Ou você pode trabalhar em aberturas mais próximas da VWAP. Colocando seu stop loss exatamente em cima da média e deixando a operação correr. Recolocando seus alvos de stop. Dessa forma você nunca terá prejuízo. Essas técnicas de leitura de fluxo são apenas a pontinha de um iceberg gigantesco. Chamado técnicas de tape reading. A VWAP propriamente dita não faz parte dessas técnicas. Mas para aqueles que estão começando no trade. É um excelente indicador para nos familiarizarmos com a questão de preço e volume. Principalmente aproveitando as aberturas de gap. Lembrando que somente a análise da VWAP em si. Não significa que teremos um trade de sucesso. Mas podemos utilizar ela como uma fonte de confirmação. É extremamente importante que você faça as suas próprias análises. Lembrando que essa técnica de VWAP. É mais recomendada para ativos com maior liquidez. E com market cap mais alto. Moedas com pouco market cap. Ou com volume de transação muito baixo. Tendem a não seguir um padrão específico de movimento. Por isso evitem operar tais moedas. Se você gostou desse conteúdo. Já deixa o like. E se não é inscrito no canal. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários se você quer conteúdo sobre tape reading em criptomoedas. Pois essa técnica é muito popular em outros tipos de operação. Como forex, mini índice, mini dólar. Mas não é muito utilizada para criptomoedas. Por isso deixe nos comentários se você gostaria de mais conteúdos sobre essa técnica. Isso é tudo pessoal. Até o próximo vídeo.